Música No dia de semana e foi que meu Jesus orou Se entregando ao Pai mais uma vez Logo vieram pessoas para o levar Para a maior das provações Música O mundo do Senhor Do lado aberto o mar E onde simulou a madre testemunha Desta fonte de graça Música 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 Amor Caminhaste até o Calvário com o teu filho Te convido a caminhar também comigo Oh mãe, levanta-me do chão Acolhe-me em teus braços e intercede Pelas lutas do meu coração Oh mãe, carrega-me em teu corpo Educa-me como é do Cacho Cristo Pra que eu possa entender E o Calvário me ensinará a viver Oh vós todos que passaram Pelo caminho olhai e julgai Se existe dor igual A dor da mãe Ao ver seu filho todo chagado De espinhos coroado e curvado Sob o peso de uma grande cruz E a mãe tão desolada Sobre lágrimas toda apanhada Esgotada pela dor que a transpassaram Não, não eram mais dois corações Mas um só e uma mesma dor Naquele encontro ela o abraçou E o consolou A morte de uma grande cruz A morte de uma grande cruz E a mãe tão desolada É, 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 é Amém. Amém. A morrer crucificado, teu Jesus é condenado, por teus crimes pecador, por teus crimes pecador. Pela virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Com a cruz é carregado, e do peso acabrunhado, vai morrer por teu amor. Vai morrer por teu amor. Pela cruz tão oprimido, vai Jesus desfalecido. Pela tua salvação, pela tua salvação. De Maria lacrimosa, no encontro lastimosa, vê a imensa compaixão. Vê a imensa compaixão. Em extremo desmaiado, pegue auxílio tão cansado, recebendo-se em mim. Recebendo-se em mim. O seu rosto ensanguentado, por Verônica enxugado, Eis no pano apareceu, eis no pano apareceu. O seu rosto ensangue. Eis no pano apareceu, eis no pano apareceu. O seu rosto ensanguei, o seu rosto ensanguei. Em queira. O seu rosto ensanguei. Em queira-me. Demora-me. Mua-me. Mua-me. Amém. 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 É o domine, é o domine. 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 Aplausos Nossa Senhora, Mãe das Dores Ficaste aos pés da cruz tão chorosa A contemplar Jesus, teu filho amado Na cruz agonizando, virgem dolorosa Mãe, minha mãe das dores Das dores de Jesus, das nossas dores Mãe, minha mãe das dores Roocai por todos nós, pecadores Nossa Senhora, minha mãe das dores Nossa Senhora, Virgem Pia Quem poderá, quem poderá medir tua agonia Quanto maior o amor, maior a dor Amaste com tua alma, teu filho salvador O domine, é o domine. O domine, é o domine. O domine, é o domine, é o domine. O domine, é o domine. O domine, é o domine, é o domine. O domine, é o domine. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pela via dolorosa Em Jerusalém se viu Os soldados conduziam Meu Jesus Mas o povo se juntava Para ver aquele que levava a cruz Com seu corpo já ferido E marcado pela dor A coroa de espilos Viu então Mas ouvia cada passo Escárnios a ferir O coração Pela via dolorosa A sofrer A sofrer A sofrer A sofrer Como ovelha Veio Cristo Rei Senhor Mas quanto amor Jesus mostrou Morrendo ali Por ti Por mim Pela via dolorosa E ao calvário E ao calvário Segue fim Com seu corpo já ferido E marcado pela dor A coroa de espilos Viu então Viu então Viu então Mas ouvia cada passo E escárnios a ferir O coração Pela via dolorosa A sofrer Terrível Como ovelha Veio Cristo Rei Senhor Mas quanto amor Jesus mostrou Como eu vali Por ti Por mim Pela via dolorosa Ao calvário Segue fim Seu sangue Porém A muitos também Iria Iria Remir A Jerusalém Pela via Via dolorosa A sofrer Terrível Dor Como ovelha Veio Cristo Rei Senhor Amor Mas quanto amor Jesus mostrou Morrendo ali Por ti Por mim Pela via Pela via dolorosa Pela via dolorosa Pela via dolorosa Ao calvário SaqueVER Amor Pela via Marino Amor Pro Amém. 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 Que a voz abonde o vosso Filho na esperança da sua ressurreição, venha o vosso perdão e a retenção eterna se confie por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Misericórdia, Senhor Deus, misericórdia. Amém. 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 Misericórdia, Senhor, mas pelas lores de nossa tua igreja Santíssima, o amém. 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 Sempre abertos Num amor incondicional Acolhendo a humanidade Cristo Jesus